Como o pênis pode ficar mais duro, mais rígido para a relação sexual? Esse é o nosso tema de hoje. Pessoal, muitos pacientes perguntam como podem ter uma rigidez melhorada do seu pênis. Alguns estão com o problema de, antes de penetrar, o pênis amolece ou não tem a rigidez necessária para poder penetrar a sua esposa e ficam frustrados com a sua relação sexual. E é claro, pois o pênis depende de uma rigidez na relação muito acentuada para que ele possa penetrar e introduzir. Então, eu vou te explicar primeiro como funciona esse quadro da ereção, quais são os problemas relacionados à falta da ereção e o que você pode fazer para poder melhorar esse grau de rigidez. Nós temos no pênis dois corpos, como se fossem dois tubos, e esses tubos se enchem de sangue quando você fica excitado. Então, quando tem a excitação tátil, olfativa ou da visão, da audição, você consegue ter uma excitação. A excitação é mais sangue chegando até o interior do pênis. Conforme o sangue entra nesses corpos, eles incham e comprimem as veias que ficam por fora. Essas veias são responsáveis por esvaziar o pênis. E tem uma camada, que é chamada de albugínea, que dá a elasticidade necessária nesse processo. Então, quando você tem a excitação, você chega a mais sangue no pênis e consegue apertar essas veias. E essa camada elástica dá essa sustentação para a penetração. É assim que funciona. Quando você ejacula, esse sistema se desfaz, o sangue se desfaz e as veias começam a drenar esse sangue e ele detumece, fica mole. O que você pode fazer para poder manter a sua ereção? Quais são as causas que vão te impedir de ter uma ereção satisfatória? Você pode ter uma excitação não satisfatória. Você está pouco excitado ainda. O uso de medicações, medicações para controle da pressão, para controle do diabetes, influenciam na questão da ereção. Ah, Daniel, eu não vou tomar da pressão e da diabetes. Não, não foi isso que eu disse. Eu prefiro você com controle da hipertensão e da diabetes do que excitado. Controla a hipertensão e a diabetes. Isso é ajustado com o seu cardiologista. Vai trocar as medicações de forma que tenha um baixo impacto na questão da ereção. Idade. Pacientes que já têm uma idade avançada não vão ter mais a ereção de quando tinham menos idade. Eram mais jovens. Outras doenças também associadas, outras medicações, principalmente de transtornos psiquiátricos, também influenciam muito. São alterações comuns que causam uma queda na ereção. Além de outras, o ambiente onde você está exposto, questões sociais com a própria esposa. Você pode estar brigado, estar passando por um problema de família. Barulho. Você está tendo relação sexual, faz barulho, confusão. Você não consegue se concentrar. Você tem que estar relaxado para poder praticar o ato sexual da melhor forma possível. E o que você vai fazer para tentar otimizar? Idade. Não tem como mudar, né? Seria bom se a gente pudesse mudar a idade e ficar cada vez mais jovem, mas não tem. Então, a gente vai se adequar ao que a gente tem. Pressão alta e diabetes não vai deixar de tomar o remédio. Vai tomar o remédio. Você só vai ajustar essas medicações. Questão das outras doenças psiquiátricas, você também vai se tratar. Não vai ficar sem tratamento. Por favor. E o que você pode fazer e mudar, Daniel? Use o medicamentoso com o aval do seu cardiologista. Você pode melhorar o fluxo de sangue que entra nesses corpos, oferecendo mais rigidez, mais tonos para o seu pênis. Atividade física que aumenta o nível de testosterona e serotonina pelo seu corpo. Emagrecimento, melhora da circulação, bem-estar, bom para a cabeça. É você lavar o cérebro, como eu digo aqui para os pacientes. Isso te faz bem, te deixa melhor, mais em forma. Melhora muito a tua qualidade sexual. Medicações que você vai usar também para estímulo, tanto da esposa quanto o seu. Lubrificantes para poder melhorar a penetração. São algumas das formas que você tem para poder estimular. Trabalhar bem nas questões preliminares. O uso, às vezes, de produtos eróticos também é viável de se fazer. Tá legal? Então, isso tudo você precisa checar. Checar a sua saúde com o seu cardiologista, com o seu médico, com o seu urologista. Para que você possa diminuir cada vez mais os efeitos do tempo, da idade e das doenças sobre o seu corpo. E aí sim, você tem uma ereção com mais qualidade. Ok? Até a próxima.